Tem não, não era assim que eu começava Tchê, uu, tchê, 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 tchê Depois que ela andou com o p***, o resto é sem graça, né? Patrocínio da Lacoste, o livro é o novo Homem Jacaré Vendendo esse p***, eles querem o d***, que é o meu, sabe de luz? Ela balança igual que no b***, ele brisca, p***, p***, peixe e sereia Tchê, você apaixonado, só que ela é muita areia Ele faz cara feia, e quando o livro passa, ela derrete igual manteiga Se eu te dei bloco, tudo bem, chamei de baby, mas não trata igual neném Tá gana, e ninguém sabe de onde vem Se f***, deixa assim forte, eu já...